Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube de Cinema de Duas Portas. Meu nome é Bruno Albuquerque e finalmente saiu o trailer de Guerra Civil, Capitão América e tá muito bacana e eu vou falar hoje com vocês sobre ele. Mas antes eu queria te pedir pra me curtir no Facebook, pra me seguir no Twitter, se meu amigo não filmou e meu Instagram e meu Patreon estão aparecendo aqui embaixo também. Assim como tem tudo lá na descrição pra vocês darem uma olhada, pra gente se aproximar mais, conversar mais sobre cinema e pra vocês participarem aqui do Clube de Cinema de Duas Portas, beleza? Então bora falar do trailer. Eu gostei muito do trailer, principalmente porque ele foi por um caminho que ninguém esperava. Todo mundo esperava que no primeiro trailer ia aparecer o Homem-Aranha, ia ter muita pancadaria e aquela coisa e tal. Mas eu gostei bastante dele por ele ir justamente pelo caminho contrário, porque ao invés do trailer te mostrar coisas, te mostrar pancadaria, ele se preocupou em criar um clima. Pra estabelecer logo qual vai ser o clima do filme. Que não só é algo extremamente puro amadurecido, mas também algo extremamente sobre solidão. Eu senti muita solidão assistindo o trailer do filme. Principalmente quando eu percebi que o Steve Rogers ia ficar completamente sem a ajuda de ninguém, além da equipe dele, todos contra o time do Capitão. Achei isso muito bacana pra dar um desafio maior pro filme. Pra gente ficar ansioso pra descobrir como é que eles vão conseguir mudar a situação. Como é que eles vão conseguir se sobressair ao grande problema do filme. Gostei muito da cena em que o Capitão América fala pro Tony Stark que está contra ele, por conta que o Bucky é amigo dele e o Tony Stark, ele fala, eu também era o seu amigo. Isso define claramente que o trailer tava muito mais preocupado em criar um clima do que simplesmente jogar cenas de ação na nossa cara e revelar um monte de coisa de uma vez só. Coisa que tá sendo bastante usada pela Disney também, que vai lançar o Guerra Civil. Que tá sendo usada agora nos filmes do Star Wars. Tem vários vídeos sobre Star Wars aqui no canal. Tô colocando na descrição aqui embaixo também pra vocês verem todos eles. Mas tinha duas coisinhas que eu queria falar, assim, que tá todo mundo falando muito bem do trailer. Eu também gostei bastante do trailer. Mas eu queria comentar dois detalhes que eu tinha percebido. Primeiro, é o terceiro filme do Capitão América que a gente vai ver ele contra todo mundo. Como no primeiro filme ele não podia ingressar no exército. Quando ele ganhou os poderes ele também não ingressou no exército. Mas ele foi lá e salvou a vida dos soldados sem que ninguém soubesse. E depois disso conseguiu o seu glamour, né? Mas no segundo filme ele se desliga totalmente da SHIELD. A SHIELD se volta contra ele. E ele precisa lutar contra a SHIELD que agora, depois a gente descobriu que na verdade, é a Hidra disfarçada. E agora nesse filme vai ser o Capitão América contra o governo americano e metade dos Vingadores. Então, eu tô sentindo nisso uma pegada muito Missão Impossível. Onde todos os filmes, o plot é o mesmo. Só muda a ambientação, só muda os personagens, a interação com os personagens. Isso aqui nesse trailer tá fantástico, os diálogos são excelentes. O Joe e o Anthony Russo, que são os diretores do filme, que vão estar na Comic Con Experience. Eles são muito bons. E eu tô realmente esperando um grande filme. Um outro detalhe é a trilha sonora do trailer. Vou deixar na descrição. A trilha sonora do filme é chamado Claude Atlas. Que aqui no Brasil saiu como A Viagem dos Irmãos Wachowski. Presta atenção como a música do trailer do Capitão América é muito parecida com a música tema do filme Claude Atlas. Elas parecem demais. Eu tava vendo o trailer, eu achei que era a mesma música. E outra coisa que também me chamou muita atenção foi a forma bastante singela como eles inseriram o Pantera Negra. Que eu tava com muito medo do primeiro trailer mostrar o Homem-Aranha, mostrar o Pantera Negra. E a gente vê o filme já sabendo um monte de coisa, né? Sabendo como é que eles iam aparecer, qual seria o posicionamento deles em relação à treta toda. No trailer do filme, o coisa que não aconteceu, eu tô muito feliz. Mas é isso aí. Eu também, assim como o pessoal do Homem-Aranha falou, eu espero que o Homem-Aranha não apareça em nenhum trailer. Se aparecer, vai ser num trecho bem rápido, no último trailer, como foi feito no Os Vingadores. Eu tô muito ansioso, tô muito feliz e confio muito no trabalho do Anthony e do Joe Russo. E espero que o Guerra Civil seja um puta filme bacana. E é isso aí. Se você tiver curtido o vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E é isso. Espero que você tenha gostado. Abraço e vida longa ao cinema.